Um barca-a-vela batizado Bip-Zip, nome do projeto municipal que permitiu a sua construção, foi lançado ao Tejo, na doca do Espanhol e Alcântara, numa tarde escaldante de verão. Um firebug muito especial, que envolveu na sua construção crianças e adultos com paralisia cerebral e que, através deste projeto da Câmara Municipal de Lisboa, participaram numa experiência formativa e inclusiva. A vereadora da Habitação e Desenvolvimento Local, Paula Marques, esteve presente na cerimónia do lançamento à água desta embarcação e manifestou o seu orgulho no projeto. É o esforço conjunto de uma série de organizações através do programa Bip-Zip, mas é, acima de tudo, uma construção coletiva. Portanto, ter um barco-escola, que vai servir crianças com necessidades especiais, construído por pessoas com necessidades especiais, é o exemplo de que, se deixarmos de lado o preconceito, conseguimos todos atingir os objetivos a que nos propomos. E, portanto, espero que este ato simbólico de pormos um barco Bip-Zip a navegar no Rio Tejo, nos leve a boas paragens e nos faça continuar a sonhar de que é possível construir, de facto, uma sociedade mais justa, mais livre e mais solidária. Jorge do Carmo, um dos jovens com paralisia cerebral e que participou na construção do barco, estava radiante e confidenciou. Para mim é uma adrenalina fantástica, que por menos mostra aquilo que a gente somos capazes de fazer e mostramos a outras pessoas que a gente conseguimos fazer coisas fantásticas, como barcos, a vela, para os putos poderem andar, para toda a malta.